As exportações e importações brasileiras no mês de agosto bateram recorde. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. As vendas do Brasil para o exterior no mês passado atingiram 26 bilhões e 100 milhões de dólares. Como as importações chegaram a 22 bilhões e 200 milhões de dólares, o saldo comercial brasileiro no mesmo período foi de 3 bilhões e 800 milhões de dólares. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, o superávit comercial brasileiro chega a 19 bilhões e 900 milhões de dólares, acima do registrado no mesmo período do ano passado, quando atingiu 11 bilhões e 600 milhões de dólares. O bom desempenho das vendas externas é atribuído principalmente às vendas de produtos básicos, como soja, petróleo e café. O Amar Gaddafi ressurge em mensagem de áudio, diz que não vai se render, declara a cidade de Sirte, a nova capital da Líbia, e convoca resistência contra os rebeldes. Na França, a Conferência Internacional sobre a Líbia anuncia apoio ao governo rebelde e diz que ataques da OTAN continuam sobre o país africano. A guerra ainda não terminou, vamos ficar na Líbia até o fim, disse em Paris o secretário-geral da OTAN, Anders Rasmussen. Mais cedo, líderes de 63 países, incluindo o Brasil, discutiram o futuro da Líbia e anunciaram apoio à reconstrução do país. O anfitrião do encontro, o presidente francês Nicolas Sarkozy, disse que a delegação internacional vai entrar com um pedido unânime de desbloqueio dos 15 bilhões de dólares congelados no exterior. Ainda na reunião, o líder do Conselho Nacional de Transição, Mahnoud Gibril, estendeu em uma semana o prazo de rendição aos seguidores de Gaddafi, que era até este sábado. Hoje, o ditador voltou a divulgar uma mensagem de áudio pedindo guerra aos rebeldes. O paradeiro de Muammar Gaddafi ainda é um mistério. Um cartaz de Procura-se foi espalhado pelos revolucionários com a imagem de Gaddafi sem cabelos, o que poderia ser um de seus disfarces. Sem cabelo vai ser difícil ele se disfarçar, porque o cabelo era, como o Sansão, era a sua característica mais importante. Ele preza muito os cabelos, levou até dois cirurgiões plásticos brasileiros para lá, para implantar cabelos nele. Então, cabelo é muito cruel tirar, fazer fotografia sem cabelo. Mas eu acho que deve ser para provocar, para ver se ele sai da toca, para dizer, não, estou com cabelo. Essa é uma boa provocação. Agora, por que a França sediou esse encontro? Então, é muito interessante porque chega a ser, é uma estratégia muito perversa, né? Então, a França faz esse grande colóquio para tratar do futuro da nova Líbia, sob a administração do Comitê Nacional de Transição, a Comissão Nacional de Transição, e já acerta com o Comitê Nacional de Transição que um terço dos contratos referentes ao petróleo que o Comitê fará, fará com empresas francesas. Então, a França também diz, olha, nós vamos liberar 5 bilhões de dólares que estão depositados aqui, nós vamos descongelar de cadáver e vamos dar para o Comitê, então, rebelde, que agora assumiu o poder. Mas desses 5 bilhões, parte já é para pagar a comida que está sendo exportada dos franceses para lá. Quem sai por uma porta e entra pela outra. Só hoje foram 44 milhões de dólares, só de trigo comprado pelos rebeldes para abastecer a Líbia e que vão para a França. Então, é muito interessante esses interesses que circundam isso. Quer dizer, já viraram a página, já estão em outro momento. Com o cadáver não daria mais para conversar financeiramente, então, todo o dinheiro dele foi congelado, agora todo o dinheiro está sendo devolvido para os rebeldes, mas, de qualquer forma, ele volta livre para a França, ou para a Inglaterra, ou para qualquer outro país do mundo árabe, onde foi feito o congelamento, em troca de pagamentos. Mas aí o Comitê Nacional de Transição negocia especificamente com aquele país que lhe apoiou, que cediu um coloquio de paz, que o reconheceu como governo legítimo. Você vê assim também, Vladimir? De fato, acho que esse é um pouco o lado ruim do processo. Nós conhecemos o lado bom, que é o levante popular contra uma ditadura como a ditadura do Gaddafi. Isso é inquestionável. Mas é fato, essa é uma das contradições da história, que essa ditadura, ela deu um pouco mais de independência econômica para a Líbia. E os rebeldes, para conseguirem vencer a guerra, eles precisaram do auxílio da França, da Inglaterra. Se a gente fizer uma análise do quanto é valiosa a Líbia, a Líbia, um pouquinho antes da rebeldia chegar ao patamar que chegou, eles estavam produzindo 1,5 bilhão de tonéis de petróleo por dia. Isso significa mais ou menos 2% da população, da produção mundial por dia eles produzem, eles têm capacidade de produzir até 4% do que o mundo precisa em um dia. Ele é um dos maiores produtores. Não é o maior, porque a Arábia Saudita é o maior, mas ele é um grande produtor, ele tem muito potencial para produzir. Hoje ele produz 1,5 milhão de barris por dia, ele pode chegar a 4 milhões tranquilamente. E isso pode chegar a 4% do que o mundo precisa de petróleo. Olha, o Emílson comenta aqui, esse louco cadáver pode ter à sua disposição armas químicas e num ato de loucura usá-las. Sim, sim. Isso é uma preocupação de Washington, é o que acontece com a saída de cadáver e quem fica com a chave dessa porta, onde estão esses materiais químicos e biológicos também. E o Enio pergunta, com esse desfecho, na Líbia vocês têm algum palpite para a nova revolução, diz ele? Como assim? O próximo país? Não, acho que é uma nova Líbia, como vai ser, eu acho que deve ser. Tão difícil, vai ser muito difícil. Os países que estão na linha de grandes revoltas no mundo árabe são a Síria, Bará e o Iêmen, quer dizer, são os três principais. Mas a Síria, como ela está numa região muito complexa, porque ela está no centro do conflito árabe-israelense. Então, a comunidade internacional, sobretudo dos Estados Unidos, vem à Síria com um pouco mais de cuidado e não se fala ainda numa intervenção, ou na OTAN indo fazer uma atividade lá em prol das pessoas que têm morrido. É um lugar mais cuidadoso. Agora, tem uma outra boa pergunta aqui do Emílson. Não caberia ao governo brasileiro revelar se Gaddafi e sua família têm investimentos depositados aqui no Brasil? Bom, isso não precisa ser a presidente brasileira a declarar, basta que qualquer um peça para levantar, se ele tem investimento, se ele tem dinheiro aqui. Que provavelmente ele não tem, se ele tiver junto à comunidade que guarda para ele para depois remeter, protegê-lo e tal, numa outra situação. Mas dinheiro mesmo em banco ele tinha em países de tradição mais sólida no que diz respeito ao investimento. Agora, Maristela, o sistema judiciário desse país fica de pernas para o ar, não é? É, inexiste, né? E como ficam assim as pessoas que vão estar voltando, retornando ao seu país e vão querer recuperar ali seus imóveis, suas propriedades? É, é terra devastada. Vai começar tudo de novo, o país vai começar de novo com uma constituição, vai... A Suíza, digamos que teve duas etapas antes e depois da saída de Gaddafi. Hoje não tem nenhuma instituição governamental, nenhuma instituição jurídica, nenhuma instituição legislativa, nenhum órgão burocrático, não há nenhuma segurança jurídica. Não, diga-se de passagem, acho que essa é a grande incógnita do processo. Como todo levante popular, você é um levante feito por vários grupos. Você tem uma série de grupos que vão desde grupos religiosos até grupos socialistas. Não se sabe quem são os grupos hegemônicos, então não se sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Os grupos que estão afinados. É porque não foi um golpe de estar. Não foi um golpe de estado, quer dizer, não havia um grupo homogêneo querendo derrubar aquele poder para subir. Como a Tunísia, o Egito, por exemplo, que ficou o exército lá. Olha, há 31 anos, mudando um pouquinho de país, nasceu o sindicato Solidariedade na Polônia. Seu líder, Lech Walesa, se tornaria presidente do país. Essa história está no arquivo especial de hoje. Em 1980, a Polônia vivia sob forte influência soviética e iniciava uma década de profunda crise econômica e política. Nesse contexto, surgiu Solidariedade, comitê organizado para coordenar o movimento sindical. Seu presidente, Lech Walesa. Com a situação econômica cada vez mais grave, a alta da inflação e falta de alimentos, os sindicatos receberam apoio popular. Em 1981, o governo declarou estado de sítio, fechou sindicatos e prendeu seus líderes. O país passou a ser governado pelo general Jaruzelski. Dois anos depois, o Papa João Paulo II visitou sua terra natal e se tornou símbolo da resistência polonesa. No mesmo ano, Lech Walesa recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 1989, comunistas e sindicatos se sentaram à mesa para negociar. No ano seguinte, com o comunismo em declínio em todo o leste europeu, a Polônia elegeu seu primeiro presidente não comunista, Lech Walesa. Safato. A história da solidariedade é uma história muito interessante, porque de fato foi um sindicato autônomo, numa época onde o comunismo era completamente impensável, então ele foi espontaneamente organizado, ele foi um sindicato importante no desgaste do comunismo na Polônia. Agora, o fato impressionante é que quando o Valência se transforma em presidente, a presidência do Valência foi uma catástrofe, foi completamente catastrófica. Entre outras coisas, porque todo o seu compromisso sindical foi para o espaço. Na verdade, o Valência foi um dos presidentes que tentaram implementar um choque neoliberal na Polônia, que deu completo, tão errado, mas tão errado, que os comunistas voltaram, acho que uma ou duas eleições depois. Olha, só voltando aqui ao caso da Líbia, tem uma pergunta. Os rebeldes teriam legitimidade, o Diocleciano que pergunta, para julgar a família Kadhafi, o correto não seria entregá-lo a um tribunal imparcial? Acho que é isso que deve acontecer, né? Sim, é isso que vai acontecer. É isso que se espera que aconteça, né? Porque dentro da Líbia não há nenhuma condição de julgamento. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, a pena para homicídio culposo sem intenção de matar pode ser aumentada de um terço a metade caso o motorista trafegue pela calçada ou faixa de pedestre, dirija embriagado ou deixe de prestar socorro sem justa causa. Paz no trânsito, esse é um sonho possível. Eu estava atravessando a rua às 7 horas da manhã para ir para a faculdade e como o farol estava aberto para eu passar, eu não vi o carro. Então, de repente, eu abro os olhos, estou no hospital, com o corpo todo machucado, não entendendo o que tinha me acontecido. Eu fraturei a lombar, a cervical e fiquei três meses acamada. A única mágoa que eu tenho é de não ter recebido a visita de quem me atropelou e falado desculpa. A seguir, livro infantil sobre o 11 de setembro causa polêmica nos Estados Unidos e a obra do Maracanã, quem diria, está parada de novo por causa de mais uma greve dos operários. E aí E aí Tchau.